Agora tem um grupo também, Roberto, leva você de casa, que preferiu, que prefere para 2013, com certeza, focar a parte espiritual, aquele sentimento mais emocional, assim, forte, através da oração, através do louvor. E que foram pessoas que já aproveitaram isso desde o Réveillon, o Réveillon Gospel, com direito a DJs, hip hop, que movimentou o Santarém na passagem de ano. E giram e se equilibram de uma forma envolvente, dinâmica e curiosa. Alguns são profissionais, mas a roda é aberta para quem quiser ensaiar uns passinhos de hip hop. Aqui os DJs também têm espaço garantido. É um prazer, né, porque nós vivemos um Deus maravilhoso, né, então através da música eletrônica gospel, né, nós vemos realmente trazer alegria para o povo cristal, né. Assim é a festa de quem optou em passar um Réveillon para lá de diferente. Aqui não tem bebida nem cigarro. Show aí, a galera está 100% ativa aí, nada de bebida, nem nada de droga, e é isso aí, tem que viver a vida na paz mesmo. Foi super legal estar aqui ouvindo a delogia de Deus, os caras lançando a roda do Brega, apresentando a cultura, hip hop, os manos aí representando. Uma participação estar numa virada de ano, sem droga, sem bebida, mas sim com a paz do Senhor e a paz do coração, é isso. Aí, essa busca pelo místico espiritual também é importante na vida das pessoas, na fé? Com certeza, absoluta. Na verdade, um dos campos importantes é a espiritualidade, né, você tem que cultivar também esse lado, porque o ser humano tem que estar em estado de equilíbrio, não pode somente, só o trabalho, só o lazer, ele tem que estar corpo, mente e espírito. E o espírito é fundamental para o equilíbrio de todas as outras atividades, então tem que cultivar a atividade religiosa, a sua fé, cada um deve procurar realmente fazer algumas ações, participar de grupos religiosos, para que você possa estar de bem consigo mesmo e em sintonia com Deus. E fortalecer a fé em si mesmo, né? Em si mesmo, se você não estiver acreditando em Deus, também não vai conseguir acreditar em si mesmo.